O Saber Direito desta semana é sobre multa, suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Apresenta multa de trânsito, suspensão da CNH, cassação do direito de dirigir, bloqueio do prontuário de condutor e cassação da permissão provisória. O professor é o advogado Rosan Coimbra, professor de direito de trânsito e mestre em direito constitucional, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Rosan Coimbra, sou advogado e professor na área do direito de trânsito. Iremos iniciar os estudos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, inicialmente falando sobre a multa. Na sequência, falaremos sobre a suspensão, a cassação do direito de dirigir e, no final, nós iremos tratar sobre bloqueios, os diversos bloqueios no prontuário do condutor. O Código de Trânsito Brasileiro foi instituído pela Lei 9.503, de 1997 e ele assume um novo relevo a partir da alteração criada pela Lei 13.281, de 2016, que prevê penalidades mais rigorosas para o motorista, tais como suspensão a partir de seis meses, enquanto até aqui a penalidade era de apenas um mês ao motorista que atingisse 20 pontos no período de 12 meses. Muito bem, iniciaremos falando sobre o sistema de penalidades aplicadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, falando as diferentes penalidades que se classificam segundo a sua gravidade. Assim, nós temos, segundo o artigo 256, temos a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da carteira de motorista, temos a cassação da permissão para dirigir e temos também a obrigatoriedade do curso de reciclagem. Para falarmos sobre as multas, elas se classificam segundo a sua gravidade. Também temos as multas gravíssimas, que correspondem a sete pontos na carteira do motorista. Temos a grave, que corresponde a cinco pontos, a média, quatro pontos e a leve, três pontos na carteira do motorista. O legislador, ele estabeleceu que o valor da multa gravíssima é de 293 reais, a multa grave é 195, a média 130 e a multa leve 88 reais, desprezando evidentemente os centavos. Mas não se esqueçam, esse valor, ele sofrerá reajustes conforme regras do CONTRAN. Então, o CONTRAN deverá editar resoluções para atualizar esses valores segundo o índice do IPCA. Também o CONTRAN deverá editar normas três meses antes para que ela entre em vigência, esses novos valores. Não se esqueçam que as multas, elas, até 2000, elas eram em UFIR, passaram a ser em real e agora ela foi atualizado o valor. Daqui para frente, o próprio CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, estabelecerá os valores reajustáveis, ano a ano. As multas, como disse, elas vão imputar pontos na carteira do motorista. E essa somatória de pontos é que poderá trazer consequência para a suspensão e cassação, que será objeto de análise oportunamente. Toda multa para ser imposta, ela tem que iniciar com o ato inaugural. Este ato inaugural chama-se Auto de Infração de Trânsito, ou AIT. É aquele papeleta que o agente preenche no momento em que ele constata a infração. Mas há também as infrações feitas eletronicamente. E elas são lançadas eletronicamente, portanto, sem a presença do agente, já que é possível, através também multas, ser lavradas através do sistema de vigilância. Muito bem. Sendo lavrado o auto de infração, este, ele deve preencher os requisitos legais, como identificação do veículo, também o enquadramento legal e a descrição da infração, para que possibilita o infrator compreender qual foi a infração evidentemente cometida e se ele está realmente enquadrado naquele dispositivo. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender. Se o agente, ele autua o infrator porque está conduzindo o veículo com equipamento faltante ou com defeito, no campo de observação, ele deve colocar, especificar qual é o equipamento faltante. Por exemplo, escapamento da moto estourado, buzina com defeito, tais como estes. De modo que isso possibilite o contraditório, até mesmo o exercício da ampla defesa. Já que este auto de infração, como lhe disse, ele inaugura todo o procedimento para imposição da multa. Evidentemente que este auto de infração, ele será remetido, encaminhado à autoridade, que poderá homologar a infração, transformar aquele auto de infração em multa, mas também, caso ele constate que haja erro no preenchimento, insuficiência, rasura, ele poderá tornar a multa insubsistente. E com isto, não se haverá a penalidade, não se aplicará a penalidade por essa razão. Mas também, a multa, ela pode ser tida como insubsistente, caso a notificação não seja expedida no período de 30 dias. É muito comum, neste particular, as pessoas que estão sendo multadas, reclamarem de que a notificação não chegou no período de 30 dias. Mas há um pequeno erro, porque o código estabelece que a multa deve ser expedida, ou seja, a autoridade, ela homologa a aplicação da multa, ela expede a notificação, encaminhando-a para os correios. A entrega nos correios, dentro do prazo de 30 dias, já para o prazo, ou seja, já interrompe o cômputo do prazo. Portanto, ainda que a entrega, se ela ocorra após os 30 dias, a multa é considerada válida e aplicada. Uma vez aplicada a multa, a autoridade encaminhará a notificação pelos correios até o infrator, e ele poderá interpor o recurso a JARE. JARE é o órgão julgador que irá analisar as multas. Mediante a apresentação do recurso, esta JARE, ela analisa a aplicação da multa e verifica a sua regularidade, mantendo a penalidade ou julgando insubsistente, ou anulando-a. Portanto, o processo, o recurso, baixará novamente para a autoridade, que irá notificar o interessado, para, evidentemente, se quiser interpor um novo recurso. Esse novo recurso será encaminhado ao CETRAN. O CETRAN é o Conselho Estadual de Trânsito. Em Brasília, chama-se CONTRANDIF. Este órgão, ele analisa todas as multas e verifica a sua regularidade, encerrando-se com isto a última instância recursal. Portanto, encerrada a instância recursal, os pontos serão lançados na carteira do motorista e a multa passa a ser cobrada. Ela, efetivamente, ela passa a ser exigível. Uma vez aplicada a multa, encerra-se a instância administrativa e a multa passará a ter o seu valor atualizado pela SELIC e mais 1% de juros ao mês, diferentemente do que acontecia até aqui. Esta foi uma inovação da alteração introduzida pela alteração da Lei 13.281 de 2016. Você que já foi multado, ou o motorista que tendo sido multado, muitas vezes, ele estranha o fato de que a notificação veio de um lugar onde ele jamais esteve. E ele não sabe como que esta notificação chegou até ele por um lugar em que ele nunca esteve. De modo que é possível compreender por que isto ocorre. Isto ocorre por dois motivos. Ou porque o agente da autoridade, aquele policial, aquele amarelinho, marronzinho que está em campo, ele anota erroneamente a letra ou o número da placa de identificação do veículo, levando a ser aplicada ou encaminhada ou atribuída à infração à pessoa, erroneamente, que não é a verdadeira infratora. Mas também existem situações em que o agente corretamente preenche o auto de infração indicando a placa do infrator. Porém, por erro do digitador, esta multa é atribuída à placa do veículo erroneamente. Só resta a ele atacar o ato de uma forma correta. E isto é simples. Basta pedir no órgão, junto ao órgão, o microfilme do auto de infração, que é exatamente a fotografia daquela papeleta preenchida pelo agente da autoridade. Irá constatar o equívoco de forma clara. Quando ele apresentar a defesa inicial ou um dos recursos, ele poderá fazê-lo de uma forma comprovada com o microfilme do auto de infração, apontando a divergência e, com isso, poderá anular a aplicação da multa. Existem também situações em que o proprietário do veículo recebe a notificação porque teve a sua placa clonada. E como que poderá ser comprovada esta situação? Através da sua defesa ou através do seu recurso? Como sempre dito, é recomendável que se peça o auto de infração, o microfilme do auto de infração. Mas também ele poderá exigir a fotografia estampada no auto de infração. A fotografia não basta ser aquela imagem que já vem no próprio auto, mas existe uma outra fotografia chamada panorâmica. São fotos que apresentam de uma forma mais ampla o registro da imagem. Com isto, ele poderá constatar divergência na indicação do condutor. Por exemplo, ponteira do escapamento, o dele é aniquilada, enquanto da foto não. Ou então, numa caminhonete, existe um que tem a capota marítima, outra não. Enquanto que também há situações em que existe aquele gancho de reboque, que é para tracionar um veículo auxiliar. Nessas situações, ele deve fazer um cotejo, uma comparação da foto registrada no auto de infração e juntar você mesmo, o próprio infrator, uma imagem do seu veículo, a fim de demonstrar essas divergências. Por certo, nessas situações em que fica comprovada de forma insofismável, de forma inequívoca, este erro ou esta clonagem, certamente a multa será cancelada. E agora, iremos à primeira pergunta. O que é multa por não indicação do condutor? São as conhecidas multa NIC, prevista no artigo 257, parágrafos 7º e 8º. Diz a lei que, não tendo sido identificado o infrator, o proprietário terá 15 dias a partir da notificação para fazê-lo, através do preenchimento do formulário de indicação do condutor, na primeira notificação. E, em sendo o veículo de propriedade da pessoa jurídica, e não tendo sido feita a indicação do motorista, do condutor, será mantida a multa originária e gerada uma nova multa, por não indicação do condutor. Daí a abreviatura multa NIC, cujo valor será da multa vezes o número de iguais infrações cometidas no período de 12 meses. Vou dar um exemplo. Tendo cometido uma multa gravíssima, de R$ 293,00, e não tendo sido identificado o condutor, a empresa responderá pela multa originária, de R$ 293,00, pela multa gravíssima. E terá lançado uma nova multa NIC, no mesmo valor. Já na reincidência, será multiplicada por 2, e na próxima por 3, por 4 e assim sucessivamente. Devo alertar que muitas pessoas se equivocam, dizendo que a multa é apenas dobrada. Ela não é apenas dobrada, ela vai, segue ao infinito, multiplicando pelo número de iguais infrações cometidas no período de 12 meses. Esta é a multa NIC. Neste passo, eu faço um alerta às empresas que devam proceder à indicação do motorista, caso contrário, ela terá dissabores por causa do valor que poderá atingir justamente a reincidência de números de multas NIC, cujo valor, como disse, ela não tem um teto. Mas também a multa NIC, ela poderá ser discutida judicialmente. Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem editado súmulas a respeito de multa de trânsito. Foi o que ocorreu com a súmula 127, que estabelece que será ilegal o licenciamento de veículo cujo o condutor não tenha sido notificado da multa. Já a súmula 312 do STJ consagra a necessidade da dupla notificação. Pois, como sabemos, o amplo direito de defesa assegura duas oportunidades para o exercício da defesa, da ampla defesa. Ou seja, um primeiro momento que é aquele que antecede a aplicação da penalidade. Quando a autoridade de trânsito emite a primeira notificação, ela dá oportunidade para o responsável pela infração apontar as falhas cometidas pelo agente. Caso persista a aplicação da penalidade, a autoridade expedirá uma segunda notificação com o valor da multa para que o interessado possa interpor recurso ou pagar a multa. Cujo valor terá um desconto de 20% se eu fizer até o vencimento. Recente autoriação introduzida pela Lei 13.281 estabeleceu que aquele que optar pelo sistema de notificação eletrônica, conhecido como SNE, que é um aplicativo que poderá ser baixado pela internet no próprio computador ou no dispositivo eletrônico móvel e essa notificação, quando é recebida, o responsável pela infração poderá optar em abrir mão da defesa para efetuar o pagamento com desconto de 40%, ou seja, ele irá pagar 60% do valor da multa. Este procedimento, ele tem uma finalidade, que é abreviar a discussão da multa e representará uma economia para o órgão de trânsito que não deverá ter o encargo de todo o processamento do recurso com as notificações e para o infrator representará uma economia com o pagamento da multa. Não nos esqueçamos que o código estabelece que o pagamento da multa não significa a renúncia do direito de recorrer. É possível o responsável pela infração, ainda que feito o pagamento, poder interpor os recursos, ao cabo do qual, se for julgado favorável o recurso, ele terá o dinheiro devolvido de forma rápida. O código de trânsito prevê no artigo 257 a distribuição da responsabilidade pela infração de trânsito da seguinte maneira. Primeiro, a multa poderá ser de responsabilidade do proprietário e do condutor concomitantemente e simultaneamente, cada um por si, de conformidade com a infração. Eu vou te dar um exemplo simples. No caso da entrega do veículo a uma pessoa não habilitada, o proprietário responde por essa infração. Já o condutor, ele responderá por uma infração por dirigir sem estar devidamente habilitado. Existem situações em que somente o proprietário será o responsável pela infração. São as inerentes à conservação do veículo, às características, os equipamentos obrigatórios e a entrega do veículo à pessoa não habilitada ou não habilitada para aquela categoria. Já as infrações de responsabilidade do condutor são aquelas inerentes ao modo dele conduzir o veículo. São as multas chamadas técnicas. Geralmente, são multas de parada, estacionamento e circulação. Como, por exemplo, passar por um sinal vermelho ou então estacionar em local proibido. Essas infrações serão de responsabilidade do condutor. Também, o código estabelece que as infrações poderão ser do embarcador ou do transportador. Essas duas infrações dizem respeito à multa por excesso de peso, que não será objeto do nosso estudo neste momento. Mas, tenham em mente que, quando o legislador estabelece que a infração ela será de responsabilidade do proprietário ou do condutor, há situações, evidentemente, que isto poderá haver erro na atribuição da pontuação. O Código de Trânsito instituído pela Lei 9.593, ele sofreu inúmeras alterações. A mais recente e a mais extensa foi a Lei 13.281, de 2016. E deu a essa área do direito uma nova importância. Assim como foi, como surgiu o direito previdenciário a partir da Constituição de 88, atribuindo aos juízes estaduais o conhecimento e o julgamento das causas da Previdência, onde não havia Justiça Federal, agora nós vemos surgir o direito administrativo do trânsito e, por que não dizer, a área judicial. Deste modo, percebemos que, pelo estudo da Lei 13.281, as penalidades encontram-se mais severas. Vocês poderão perceber, ao longo desse estudo, que a suspensão do direito de dirigir, que até então era de apenas um mês até 12 meses, quando o condutor completasse 20 pontos, atingisse 20 pontos, passa a ser de, no mínimo, de seis meses até um ano. Ora, evidentemente que esses motoristas apenados com uma penalidade de, no mínimo, 12 meses, por certo, buscarão mais efetivamente uma defesa e surgirá para os profissionais estudiosos da área do trânsito, sejam acadêmicos, bachareis ou advogados que queiram uma nova área, atuar em uma nova área, ele terá aí a oportunidade para aprofundar os seus estudos. Aí vai o nosso convite para que você possa conhecer mais a fundo o Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos que o compõem e as penalidades, assim como os meios de defesa. Surgirá, no âmbito da justiça, uma maior preocupação com as decisões para atingir a grande demanda que surgirá a partir de então. certamente aqueles que estiverem melhor preparados irão se destacar nesse estudo. Vejam só, uma das importâncias é que o motorista que estiver apenado em seis meses com a carteira suspensa, por certo estará sujeito à cassação, que é uma outra penalidade a penalidade mais grave prevista no Código de Trânsito brasileiro. E certamente ele deverá se socorrer a um profissional ligado à área do trânsito, à área de direito administrativo e direito constitucional, pois o direito do trânsito está inserido neste contexto. de trânsito. Aliás, a importância do Código de Trânsito, o seu estudo se coloca no direito público, no ramo do direito público e, mais especificamente, na área do direito administrativo, que é aquela que cuida do relacionamento da administração pública e o particular. Pensem em vocês, a administração pública, ela, prevendo a possibilidade de aplicação de penalidades, como dito anteriormente, seja advertência, seja multa, seja suspensão ou cassação, ela o faz através de um processo, um devido processo legal, onde seja assegurada ampla defesa, decisão devida e suficientemente fundamentada. Por isto é que eu digo que o direito administrativo quando ele está inserido no direito do trânsito ou o trânsito do direito administrativo é justamente porque cuida desse relacionamento da administração pública, aplicação da penalidade, o direito de defesa em relação ao particular, mais especificamente em relação ao responsável pelo cometimento da infração, cuja distribuição também dissemos há pouco que está previsto no artigo 257. Das penalidades que elencamos no início, nós falamos sobre a advertência por escrito. Professor, quando se dá a advertência por escrito? É simples, estabelece o código que a advertência por escrito ela se dá quando o responsável pelo cometimento da infração não registrar uma multa anterior no mesmo enquadramento e seja recomendável como a penalidade mais indicada. Isto, quem vai apurar é a autoridade de trânsito, ou seja, o responsável pela infração deverá fazer o pedido de conversão do auto de infração em advertência. Por isto, este pedido ele é feito num primeiro momento, dando à autoridade a oportunidade de converter aquele auto de infração em advertência por escrito e não multa. pois lembre-se, a multa é uma penalidade de natureza pecuniária, enquanto que a infração ela, uma vez convertida em advertência, será feito o registro à parte, não será computada a pontuação no prontuário do condutor apenas para efeito de nova concessão de tal benefício. também o valor da multa não será exigido. O curso obrigatório de reciclagem se dará nas seguintes hipóteses. Quando o condutor for condenado criminalmente, se envolver em acidente grave, for multireincidente em infrações de trânsito ou tiver suspenso seu direito de dirigir. como os senhores podem notar, o curso de reciclagem ele tem por finalidade é levar o condutor, o infrator, a se reeducar, que é o objetivo maior do Código de Trânsito brasileiro, é fazer com que os maus motoristas voltem aos bancos de estudo para que se reeduque, já que a finalidade não é apenas a aplicação da penalidade, mas a reeducação através deste curso obrigatório. Com isto, o motorista que teve a carteira suspensa ou se envolveu em acidente grave ou teve contra si uma condenação criminal, ele possa voltar a dirigir em condições mais seguras. Como havia dito antes, o valor da multa passa a ser corrigido pela Selic e mais 1% de juros, coisa que é uma inovação aplicada pela lei 13.281 de 2016, pois note os senhores que anteriormente a multa era prevista em UFIR, com a extinção da UFIR, ela foi transformada em moeda corrente, em real, e inicialmente ela teve o seu valor fixado em 191 para gravíssima, 127 para grave, 85 para média e 53 para leve. Atualmente, esse valor foi revisto e os valores foram aplicados da seguinte maneira, 293 reais para gravíssima, 190 reais para multa grave, 130 para média e 88 reais para multa leve. Não nos esqueçamos que, a partir de agora, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é quem irá atualizar esse valor através do índice IPCA acumulado no período anterior. esse valor virá por resolução e será exigido, passará a ser exigido 90 dias após a edição da resolução. Uma análise mais aprofundada do código, temos antes que entender como se estrutura o Código de Trânsito brasileiro, mais especificamente quando se fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, ele é composto por diversos órgãos da administração pública nos três diferentes níveis federativos. Assim, ele está organizado através do CONTRAN, que é o órgão máximo da estrutura, que está lá no ápice, que é o Conselho Nacional do Trânsito. De forma geral, é o órgão responsável pela edição das resoluções. As resoluções são as normas que complementam o Código de Trânsito brasileiro. Eu vou dar um exemplo fácil. Diz o artigo 261 que haverá a aplicação da suspensão do direito de dirigir nas seguintes situações e remete à edição da resolução conforme resolução do CONTRAN. aí está uma das importâncias da importância primordial do Conselho Nacional de Trânsito, que é um órgão ligado ao Ministério das Cidades e é responsável de uma forma geral pela edição das resoluções que complementam, que dão eficácia às normas de trânsito que exigem complementação. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Diz o artigo 261 que a suspensão do direito de dirigir se dará nessa e naquela situação conforme resolução do CONTRAN. Então, vem o CONTRAN e disciplina de uma forma detalhada como será esse procedimento prevendo as situações, o processo, os recursos para a suspensão do direito de dirigir. Também temos o DENATRAN, que é o órgão executivo nacional de trânsito. É um órgão que está ligado à coordenação do sistema. É um órgão executivo do trânsito. Portanto, como os percebem, um cuida da norma, a outro cuida da coordenação e execução do sistema nacional de trânsito. temos a nível estadual os órgãos executivos estaduais de trânsito. São os DETRANs. Uma das atribuições do DETRAN, como vocês sabem, é cuidar do processo de formação de condutor. Como que as pessoas interessadas devem fazer para habilitar-se? E ali vem o artigo 22 do Código de Trânsito Brasileiro, trazendo, elencando e especificando quais são as atribuições do CONTRAN. Uma outra atribuição do DETRAN, uma outra atribuição do DETRAN, será a aplicação da multa relacionadas aos cuidados do veículo e aos do motorista. Também, o DETRAN, ele faz o registro dos veículos. Ele que cuida do emplacamento do licenciamento de toda a frota daquele Estado. Temos previsto no Código de Trânsito Brasileiro, integrando o Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos municipais de trânsito. É uma decisão política do município querer integrar-se ou não no Sistema Nacional de Trânsito. e quando o faz, este órgão será responsável, por exemplo, pela fiscalização e aplicação de multas relacionadas à circulação, parada, estacionamento de veículos. Temos também os Conselhos Estaduais de Trânsito, que são os CETRANS. É o órgão responsável pelo julgamento de multas e suspensão e cassação do direito de G. Existem os órgãos rodoviários de trânsito, como, por exemplo, chamado DRs, Departamento Estadual de Estrada e Rodagem, que são responsáveis pela fiscalização e aplicação de multa dos veículos nas estradas. Quando a estrada é federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, que é a responsável pela fiscalização e aplicação das multas nas rodovias de jurisdição da Polícia Federal, que são as BRs, são as estradas federais. também fiscaliza a ANTT e o DENIT. São órgãos que também compõem a fiscalização de trânsito a nível das estradas federais. Como os senhores notam, hoje nós pudemos compreender a importância do Código de Trânsito com as alterações introduzidas pela Lei 13.281, Vimos o Sistema Nacional de Trânsito e a sua formação com as diferentes entidades como CONTRAN, DENATRAN, Polícia Rodoviária Federal, mas também vimos como que é o processo de punição, desde a aplicação da multa, o seu procedimento direito de defesa com recurso a JARE, recurso ao CETRAN e os valores das multas, a classificação delas, como será a atualização dos valores e a aplicação das atualizações desses novos valores. Deste modo, nós percebemos a importância das penalidades e como ela se dá. E numa próxima aula, veremos especificamente a suspensão do direito de dirigir, que é uma nova penalidade em decorrência da multa, que foi assunto da aula de hoje. Como podem notar, o sistema de pontuação que levará à suspensão do direito de dirigir, com todas as suas implicações. Uma das dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito é a JARE, conhecida como Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Ela que é responsável pelo julgamento do recurso em primeiro grau das multas aplicadas pela autoridade de trânsito. Ou seja, é ela que vai revisar a decisão de conformidade com o recurso apresentada pelo interessado para manter ou anular a penalidade. de multa ou suspensão e cassação do direito de dirigir. Devo lembrar que sem ela, sem a instalação da JARES, não existe a aplicação da multa, porque ela é uma decorrência lógica do exercício do direito de defesa. Percebam, senhores, que todo o processo para a aplicação da multa, ele deve respeitar o amplo direito de defesa do contraditório e as autoridades, seja ela aquela que aplicou a multa, seja a JARES ou o CETRAN, tem por obrigação fundamentar as suas decisões. Neste passo, tem-se discutido judicialmente a violação a esse direito com o pedido de anulação da multa, toda vez que, apresentada a defesa ou os recursos a JARES e o CETRAN, a decisão o faz de forma insuficiente. Nessas condições, o judiciário estará apto a suspender a aplicação da penalidade e, ao final, anulá-las por desrespeito às garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório e, especialmente, da necessidade de decisão, não só decisão, mas que essa decisão deverá vir de forma suficientemente fundamentada. pois o recorrente precisa conhecer dos motivos que levaram a autoridade ou os órgãos julgadores a decidir daquela maneira, de forma que decisão mal fundamentada ou decisão por demais sucinta, sem qualquer observação para acolher ou rejeitar os argumentos da defesa são inválidas serão anuladas pelo judiciário. Esse é um direito que todos os prejudicados devem procurar valer-se através de medidas judiciais, ou seja, através de ação anulatória, ou seja, através de mandado de segurança, pois essa discussão ela poderá anular a penalidade, como lhe disse. é importante a discussão da multa na medida em que procurará se evitar justamente a suspensão injusta, já que essa penalidade ela acabará atingindo até mesmo o direito do interessado em exercer uma determinada profissão. É o que nós vemos no caso do taxista, é o caso dos demais motoristas de ônibus ou demais caminhoneiros, pessoas que precisam da carteira para exercício da sua função. Então, discutir as multas não se restringe apenas a questioná-las de forma administrativa, mas o judiciário estará atento para, num poder revisional, à luz da Constituição e do Código de Trânsito brasileiro, poder anular aquelas multas. Como disse antes, são as multas que o infrator se revolta porque há erro no preenchimento, insuficiência na tipificação da infração, como dito antes. E até mesmo existem situações em que o infrator está sendo vítima de clonagem de veículos e duplicidade de placa. Vimos, há algum tempo atrás, verdadeiros criminosos colocando adesivos na placa para se evadir da fiscalização. e, por certo, essas infrações serão atribuídas às pessoas de forma errônea. Mas, para exercitar esse direito de defesa, não basta ter razão. É necessário chegar à administração pública, através do órgão competente, de forma correta, apontando as falhas. e isto é feito através da análise do auto de infração, que é aquela papeleta preenchida pelo agente de trânsito quando é feito de forma presencial. Ou, então, este auto de infração, ele é feito eletronicamente, mas nem por isso é passível de imperfeições. Neste passo, aconselhamos sempre a busca do auto de infração através do próprio site do órgão autuador, ou então comparecendo ao setor próprio para exigir uma cópia da imagem a fim de demonstrar justamente essas divergências, essas incongruências, seja na característica do veículo, por exemplo, o veículo é marca tal, o veículo autuado, enquanto aquele da foto é uma outra marca, modelo. E, além das características, às vezes o veículo autuado, ele tem bagageiro, tem aquele suporte de malas em cima, ou existe um reboque, aquele para puxar, tracionar carrinhos, enquanto que apresentando as fotos e fazendo justamente esse cotejo, demonstrando a divergência, será, por certo, exitoso o recurso. Mas, se não for exitoso na via administrativa, não obtiver o resultado esperado, o judiciário estará atento para socorrê-los através de medidas judiciais cabíveis. E é muito comum a concessão de liminares justamente para evitar a punição daqueles inocentes. E percebemos que o judiciário tem estado atento e proferido decisões para corrigir essas injustiças. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br A CIDADE NO BRASIL